Música 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 Olha o pere e cargador Se aço que dá uns dias Música 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 Techno Fica O nan Música Los Eu estou aqui, eu estou aqui não megando, sabe, eu estou aqui? Daíno, a ver, você está aqui? Deve ter que elas se acham, algumas vezes em casa, Não e é de legal, eu quero saber com isso em guarda, porque eu tenho que te ouvir essa casseira, por que eu estou aqui e procuro, você tem que ficar com aquele solido. Eu tenho um erro, eu estou noivo de um exemplo em algum lugar. Eu vou voltar na vida, porque eu vou voltar a não, mas eu não vou voltar a vida, porque eu vou voltar para você. para a vida, você está aqui, Deus na vida, aliás você, eu sou eu? Eu estou aqui, você está aqui, eu não tô muito meio com que desde o processo eu não tô muito fiel não sei ou não para a gente que não se esquece quando você não se esquece o que você faz o nosso futuro você não sabe como que é mas eu não sei um homem mas eu não sei você não sei mas eu não sei Oxe cemgridir lá tende bó Olha pericardar-dás Saró que tu olharás Agora pericardar-dás Traver mon amas infresres Olha pericardar-dás Saraó que tu olharás Çavelar-dás Traver mon amas infresres Olha pericardar-dás Olha pericardar-dás pericardar-dás Um abraço. e não se cair não serão não se cair não se pegale não se tornou já toca você e salvo A gente tem que poderá ser diferente em grande Olá, você não sabe que poderá com isso Esperando que eu estou me arrumando Eu vou fazer um dia Agora eu queroко pra ir Eu quero que eu lia Eu quero que eu estou aqui Eles estão aqui Vocês estão aqui Eu vi o olho Eu não sei Eu estou aqui Você não sabe Você não sabe Eu não sei 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 se que 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 eu não sei Deus